Santa Rita CSE Jogo apertado no estádio Olival Elias em Boca da Mata O Santa Rita entrou em campo pela sexta rodada do Alagoano E dessa vez, contra o CSE Aos nove minutos do primeiro tempo, nesse lance, Rafael Silva entrou na área e chutou Quase abriu o placar para o Santa Rita Mas André Pereira defendeu com garra Aos doze minutos, Dida cruzou na área e tocou para Filco Que de cabeça tentou marcar o primeiro gol do CSE Mas o goleiro Maico defendeu Aos dezessete minutos, Dida lançou na área Luiz Paulo cabeceou para Alex Muricy Que bateu direto para o gol, abrindo o placar para o CSE O goleiro ainda tentou segurar a bola Mas ela foi para o fundo da rede Depois de tomar um gol, Santa Rita começou a reagir Aos quarenta e um minutos do primeiro tempo Rafael Silva, nesse rebote, cruzou na área E tocou para Elton Que marcou de cabeça o gol de empate do Santa Rita Nesse lance, aos dez minutos Rafael Silva pegou a bola e conduziu sozinho pela grande área E chutou forte Mas a bola foi direto na trave No rebote, Carlos Vito ainda tentou mandar para o fundo da rede Mas o jogador do CSE tirou para fora Nesse lance, aos vinte minutos do segundo tempo Gabriel pegou a bola fora de área e chutou Mas Maicon fez essa bela defesa E aos quarenta e oito minutos, nesse lançamento Leo Carioca entrou na área e derrubou o Madison Mas o juiz marcou apenas falta Frustrando os jogadores do CSE Que esperavam um pênalti Reveja o lance e tira suas conclusões Final de jogo no estádio Olival Elias de Moraes Santa Rita 1, CSE 1